Uma expressão um pouquinho mais longa em Ídice é a seguinte, es wird mir tinkle in die Augen, e significa, a tradução literal seria, está ficando escuro diante dos meus olhos, mas querendo dizer exatamente que a coisa é algo desagradável, é uma notícia inesperadamente ruim, é um acontecimento que não foi como nós estávamos pensando, então ela expressa muito mais do que simplesmente dizer que está escuro diante dos olhos ou na vista, mas es wird mir tinkle in die Augen, tomara que a gente não tenha que dizer isso quase nunca.